Hoje um Fazuel News aqui, super rápido, tá? Mas eu acho que ele vai ser bem engraçado, né? Ele foi indicado lá no nosso Discord, tá? Pelo Alan, pelo Popo Cake, pelo Rangel, pelo Maurício Campos, tá? Vamos dar uma olhada aqui porque eu acho que vai ter algumas coisas engraçadas pra gente dar uma olhada, né? Olha só que interessante isso aqui, tá? O criador da página Dilma Bolada foi nomeado na Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? O cara vai ganhar 28 mil reais por mês, tá? Isso que é interessante da esquerda, né, cara? A esquerda pega e ela bonifica, né, aquelas pessoas que puxaram o saco da esquerda ou fizeram alguma coisa pra dar alguma tração nas mídias sociais pra esquerda. O cara, dona da página, então, da Dilma Bolada, eu realmente não sei, não fui atrás se ele tem algum tipo de especialização na área, mas ele vai aí ganhar cerca de... Acho que é 32 mil, Rangel? É 28 ou 32 mil o salário do cara? Bom, é 28 ou 32 mil, né? Tanto faz, né? Meio que tanto faz, né? Mas é aí mais um tapinha de luva na cara da direita, né? Se o Bolsonaro ou se alguém de direita fizesse isso, se o Bolsonaro... Ó, 32 mil, obrigado, Rangel. Se o Bolsonaro fizesse isso ou se alguém da direita colocasse algum amiguinho que tem página nas redes sociais pra puxar o saco da direita, ah, cara, vamos abrir uma CPMI, vamos mandar pro STF, vamos mandar prender a família do cara, né? Então, tipo, é aquela coisa, né, cara? A esquerda pode tudo enquanto a direita não pode nada, né? Só que Bolsonaro, né, na época que ele tava no poder, né, ao meu ver, muita gente concorda com isso, que ele foi um frouxo, né, cara? Enquanto a esquerda ficava cagando na cabeça dele, ele não fazia nada. E quando alguém falava alguma crítica da esquerda, a esquerda botava 25 processos contra qualquer pessoa que falasse contra a esquerda, né? Então, ficou um desequilíbrio muito grande de poderes aí, né, desde lá de trás, mas... Ok, né, cara? Agora, ó, Brasil reforça a presença militar na fronteira com Venezuela e Guiana, né, cara? Então, muito interessante aqui que parece que o exército já está indo pra lá e parece que eles têm 250 quilômetros por dia de meio fio que vai ser pintado, né, cara? Então, eles vão pegar ali milhares e milhares aí do pessoal do exército e parece que eles já vão pintar todos os meio fios, né? Já estão largando um balde de tinta branca e um balde de tinta amarela e as forças armadas estão aqui, ó, cara, estão arregaçando, galera, tá? Então, podem ficar tranquilos que ali na fronteira entre Venezuela, Guiana e tudo mais, ali os meio fios já estão ali prontos para serem pintados e não vai ter mais meio fio que não seja pintado. Às vezes tu tá na dúvida, dá pra estacionar aqui ou não dá, né? O meio fio, aquele meio... tu não sabe se é branco, se é amarelo, é uma tinta meio esquisita, né? Todo mundo agora vai saber exatamente onde estacionar, onde pode, onde não pode, graças aí ao exército brasileiro que fazendo aí, né? Fazendo aí o seu melhor, não é mesmo? Nós temos aqui uma hipocrisia da esquerda linda e maravilhosa. Fernanda Lima e Rodrigo não sei o quê declaram apoio a Lula nas suas redes sociais no dia 24 de nove de 2022. Fazendo L, mandando beijo, é o amor. Só love, só love, só love, só... É só amor, meus queridos. E agora, dia 6 de 12 de 2023, um pouquinho mais de um ano depois, a gente vive sem medo. Fernanda Lima explica por que abandonou o Brasil e foi morar em Portugal, meus queridos. Agora sim, fizeram L, fuderam com o Brasil, entendeu? Enquanto vocês aí, seus orangotangos consanguíneos, ficam aqui sendo estuprados, sendo assaltados e tudo mais, eles ficam tranquilos. Agora dá pra viver sem medo. E tem uma entrevista dela, tem entrevista dela lá em Portugal, num canal português, e o pessoal fala, por que vocês eram pro Brasil? E ela fala, não, aqui, tu veja, calma lá, veja bem, é que aqui dá pra gente viver tranquilo. No Brasil é mais complicado, no Brasil tá muito polarizado, no Brasil tem muito crime, né? Aqui a gente já fica mais tranquilo, né? E lá também a droga é liberada, né? Vai lembrar que em Portugal a droga é liberada, né? Então, não que esse seja o caso, mas muitos artistas globais aí vão pra Portugal, pra quê? Pra cheirar cocaína no pau de um travé. Lá é liberada, fiquem tranquilos, tá, pessoal? Então, isso é uma das hipocrisias gigantescas que tem num padrão dentro da esquerda. E vocês podem ver, eu ouso, eu faço uma aposta com vocês aqui. Vejam quem foram as pessoas que defenderam a esquerda no ano passado. Vejam quem são as pessoas que defenderam a esquerda no ano passado. E eu faço uma aposta aqui com vocês. Eu duvido você achar alguém de esquerda, algum desses artistinhos que defenderam a esquerda, que não tem condições financeiras pra ir embora do Brasil. Por quê? Eles pegam o dinheiro deles, eles pegam a lei rua neles, ganham um contratinho pra fazer uma ou duas novelinhas, algum programa flopado, que é com verba de dinheiro roubado igual a da população, entendeu? E eles moram fora do país. Nós temos um ministro hoje da Suprema Corte que mora fora do Brasil. Vocês acham que os caras vão fazer o quê? Os caras votam pra ajudar a indústria nacional, pra manter a soberania do Brasil. Nem eles moram dentro do Brasil. Vocês sabiam disso? Pesquisem aí onde mora essa galera. Onde mora essa galera? A galera prega que o Brasil, a soberania brasileira, a democracia brasileira, que tudo do Brasil é melhor. Mas, toda semana, aviãozinhos vão pra Portugal. Vamos embora. Deixa esses macacos, esses orangotangos consanguíneos aí, cagando nas mãos e estregando no rosto, enquanto eu vou pra Portugal. E o dinheiro... Quem pagou essa passagem? Quem pagou essa passagem de primeira classe? Chuta! Chuta aí! Chuta aí! Mais um pedacinho da hipocrisia da esquerda aí, onde vocês podem ver muito bem, porque eles não estão preocupados, cara. Eles, assim que a coisa apertar aqui, assim que a censura começar a prender o pessoal de esquerda e de direita, eles vão embora, enquanto você vai ter que ficar aqui, trabalhando aí 250 dias por ano pra pagar imposto pra essa galera, tá? É isso que vocês vão ter que fazer.